muito boa noite também vou participar hoje estamos aqui para jogar os jogos das olimpíadas de toque 2020 né que esse final de semana aqui é liberou no steam ficou vai né no caso vai ficar liberada aí de graça para todo mundo jogar até a meia-noite eu tô aqui com a minha mãe com a Maria Cristian toda coitada já fiz os nossos personagens não sei se vai dar para ela escolher personagens mas enfim vamos ver aqui ó tá vendo um jogador dois jogadores e você ficou aí nossa mano peraí não sobre o atleta e sobre o atleta o atleta jogador dois e os colegas da equipe são criados automaticamente as estatísticas e classificações de jogador dois não serão tá puxa mas vai ficar com a nariguda ali e sem metros vamos começar a corrida e a transmissão tá uma titica será será que é da transmissão será que é do não você pode ir porque você pode girar o negócio ali visitante a direção do boneco é aqui acredito eu você é essa loura aqui ó a loura nariguda é brasil é brasil ela só tem que fazer brasil a novata o sacanagem sem jogo podia escolher como é que dá o sprint vai vai Flávia uhul Flávia uhul uhul ué por que que a tela não ficou dividida era pra ela ficar dividida não é vai o participante tá chegando a visitante tá chegando a vida ae não apareci como é que eu vou me controlar se não me aparece Novo recorte Próximo 100 metros, peraí, não aperta nada agora não 100 metros, dica número 1 de bloqueada Confira em dicas Ok Aê, medalha de ouro para mim Oh, Brasil Jogar de novo Selecionar e evento Vamos para os eventos Será que é nas configurações? E se eu botar um outro aqui Tipo Basquete Não, mas basquete é na mesma tela mesmo Não faz sentido dividir É estranho, mano Botar natação O que eu vi foi Tipo assim Foram dois gringos fazendo a natação E aí sim Dividiu a tela, entendeu? Não sei Será que é só no console? Às vezes eles estavam jogando no console Não sei Vamos ver Vamos lá Você é aqui, ó Tá vendo? Você é essa aqui, ó Brasil, ó Você é visitante Você não tem nome Brasil Brasil Visitante, ó A novata Brasil A novata A fonseca, mano Ganhando todas Ah, agora tá dividido Você aqui, desse lado Você aqui, desse lado Não, aqui, ó Rotacionar ali, ó Primeiro viragem Começou a derrotar Tava de costas Ela tá ponta de continuar nesse ritmo Ah, vai Vai, vai, Flávia Não Uh, eu tô em sétimo Ah, como assim Eu tava em primeiro Eu acho que eu perdi o fôlego ali, mano Ela está economizando energia Eu perdi o fôlego, entendeu? É, não Cheguei em sétimo, mano Como assim? Que isso? Que absurdo Peraí, deixa eu ver se tem como Ah, tem como Tem como repetir Vamos repetir Entendeu agora, né? Os comandos aparecem ali É, só quando aparece ali Aí, acelera Borboleta Primeira virada Aí, acelera Primeira virada Segunda virada Vai, 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 vai Acabou minha energia, mano É Passando de 125 metros Última virada Vai Vai, Flávia Fonseca Aê Uhul Primeira Nossa, Brasil Zil, 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 zil Vai, filha Mas já tá com a mão doendo A artrose artrite tá batendo aí O que que é? Assim, ó Girar assim, ó Assim, ó Pra lá de cá Pra fora Foi toda a boneca dela, gente Isso que importa Espírito G aqui Vai, vai pra cima Um depois Um depois, um outro depois Uhul, um depois Yes Flávia Fonseca na liderança, rapá Cadê minha medalha? Conquista alcançada A primeira vitória No melee Próximo Ah, próximo Meus dados Madeline individual 200 metros Dica Número 1 Desbloqueada Confira em dicas Ok Olha, galera É ouro Ah, não sei Flávia Fonseca Se superando, mano Não Vamos outro evento Outro evento Outro evento Tá Então a gente já sabe Que a tela realmente divide Só em alguns que não, né Tênis Mas não vai Ah, individual Com certeza Dupla não É, dupla não Por favor Dupla não Porque, né Vai dar ruim Vai dar ruim Muito Entendeu Você entendeu Isso Isso, bora Vou ganhar mesmo Brasil Brasil, Brasil Tá com a roupa do Brasil Brasil A novaca Vamos lá Início Sou eu É, boa Vai, vai Boa, menino Vai, boa Boa, menino Vai, pô Ah, é Uh, uh, uh Viu Não é tão difícil assim Ace 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 Aê, uh, uh Uh, uh Game point Game point Até que é maneirinha Esse jogo aqui Pena o preço Aê, uh 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 Ih, agora é minha mãe, mano Ih, agora vai ficar difícil Pra mim Oh Aê, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Fiquei brincando Viu, gente Fiz pouco caso Como assim? Caraca Ela vai ganhar, mano A visitante vai ganhar Meu Esse devolução Meu, né Claro Jogada especial Jogada especial Uh, 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 uh Uh, uh, uh Match point Puts Aê, aê, aê Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Não, pô Foi bem É, foi bem Não jogo nada É, foi bem Dei mal, pô Ai, meu braço Dica, não Tô sendo agredida Oh, rapaz Mas eu fui Fui bem Não, não Ah, medalha de prata E parabéns Dois vezes Dois vezes Dois vezes É, pelo menos no jogo, né Cara Selecionar evento Soa Ok, então Vamos bota Caraca Fica complicada, hein Brasil É A novata A novata Brasil A novata A novata Mano Boxing é difícil, hein Primeiro round Tá tomando Tá tomando Já Para de se defender Ai, caceta Não, não Não, não Não levanta Não levanta Não levanta Não levanta Não levanta Não Acabou o round Acabou já Acabou Segundo Eu também não Soltou Minha filha Eu também Só tô Sossocando Dá um Hadouken Aí nela Hadouken Vai Vem Vem Ah, mas nem funcionou Não, não, não 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 Nocaute, mano Caraca Vitória, mano Vitória Vitória Vox Box Dica Dica Número 1 Ok Desloqueada Aí Ah, vai ser Brasil Zou, 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 zou Quem nunca jogou Tá Aham Aham Saber Ah, não Jogar de novo Não